O Número 1, papai, esse é o Número Chico A lua cheia me deu pra batear Um tom bonito portado na areia do mar Estrelas vem do céu, um conchinhas vem do mar Passarinhos da manhã e comida pra cantar Estrelas vem do céu, um conchinhas vem do mar Passarinhos da manhã e comida pra cantar A lua cheia me deu pra batear Alucatirina, um tom bonito portado na areia do mar Estrelas vem do céu, um conchinhas vem do mar Passarinhos da manhã e comida pra cantar Estrelas vem do céu, um conchinhas vem do mar Passarinhos da manhã e comida pra cantar A linda sereia contemplou a natureza Contra beleza, retretinho do meu olhar A brisa trouxe teu cheiro pra mim E o aroma está no ar É comendo teus cabelos Que vento tira balançando pra lá e pra cá A brisa trouxe teu cheiro pra mim E o aroma está no ar E o aroma está no ar E o aroma está no ar A brisa käia me deu pra batear Um touro bonito, guardado na areia do mar Estrelas vêm do céu, conchinhas vêm do mar Dançarinhos da manhã, de comida pra cantar Estrelas vêm do céu, conchinhas vêm do mar Dançarinhos da manhã, de comida pra cantar A linda sereia, contemplando a natureza Quanta beleza, refletindo no meu olhar A brisa trouxe, deu cheiro pra mim E o aroma está no ar E o vento me e os meus cabelos E o vento tira balançando pra lá e pra cá A brisa trouxe, deu cheiro pra mim E o aroma está no ar A brisa trouxe, deu cheiro pra mim E o vento me e os meus cabelos 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 E o vento me e os meus cabelos